Música Boa tarde gente, tudo bem? A gente vai dar continuidade nos nossos estudos de cálculo integral, tá? Na aula de hoje a gente vai começar a ver algumas técnicas de primitivação porque vocês lembram que os resultados que nós vimos anteriormente nós começamos a estudar um pouquinho de integral, de funções contínuas, né? E aí vimos a definição basicamente e nós vimos também um resultado importante que é o teorema fundamental do cálculo que nos diz que se a gente conhecer, se a nossa função for contínua e a gente conhecer uma primitiva dela a integral dessa função em um determinado intervalo é a variação da primitiva nesse intervalo, né? Só que algumas funções não são tão imediatas a gente não sabe de imediato quais que são as primitivas delas, entendeu? Qual que é o formato da família de primitivas dela e a gente precisa saber algumas técnicas de primitivação que nos permitam encontrar as primitivas de algumas outras funções, tá? Além daquelas mais elementares que a gente já sabe que tem primitivas imediatas e aí a partir de hoje a gente vai ver algumas dessas técnicas basicamente nós vamos ver a técnica da substituição e da integração por partes, tá? Na aula de hoje a gente vai ficar com a substituição, ok? Então, vamos começar com um exemplozinho aqui por exemplo, essa funçãozinha aí, olha f de x igual a 2x vezes a raiz quadrada de 1 mais x quadrado é essa daí eu quero saber qual que é uma primitiva para essa função aí f de x igual a 2x vezes a raiz quadrada de 1 mais x quadrado quem deve ser essa fzão de x aqui que é uma primitiva da fzinha em outras palavras essa fzona aqui eu estou querendo saber quem é ela então é o mesmo que eu calcular qual que é a integral indefinida, né? lembra que quando a gente não dá os limites de integração eu estou te pedindo apenas a primitiva da função, tá? então eu quero saber e aí a gente chama de integral indefinida porque não tem os limites de integração quando tem limite de integração a gente chama de integral de integral definida ok? então qual que é a integral indefinida da função 2x raiz de 1 mais x quadrado dx é isso que nós queremos saber quero que vocês me digam se alguém souber qual que é uma primitiva qual que é uma primitiva dessa função qual que é uma função tal que quando eu derivar ela eu obtenho essa daqui alguma ideia? tem alguma imediata? dá um chute aí qualquer chute integral de 2x vezes raiz raiz quadrada de 1 mais x quadrado dx algum palpite? não? essa função aí ela não é tão imediata assim, né? pra gente encontrar a primitiva dela mas nós podemos utilizar uma técnicazinha pra gente poder encontrar primitivas de alguns tipos de funções que é a técnica da da substituição tá? e ela consiste basicamente em você escolher alguma parcela da tua função e substituir por uma outra variável por exemplo uma variável u entendeu? e começar a mexer algebricamente com a tua expressão de modo que você obtenha a primitiva desejada aqui uma uma boa substituição qual que é o nosso maior problema aqui? é esse fator que aparece nessa raiz aí, né? esse fator que aparece na raiz é um problema pra gente a gente pode tentar substituir esse fator por um outro uma outra letra uma outra variável entendeu? por exemplo vou chamar aqui olha de u chamar de u esse fator que está dentro aqui da raiz quadrada tá? esse 1 mais x quadrado chamar de u esse 1 mais x quadrado tá? mas é uma nova função ok? aí preste atenção se eu derivar esse fator em relação a x ou seja se eu calcular du dx qual que vai ser a derivada em relação a x de 1? qual que é a derivada de 1? 0 mais qual que é a derivada de x ao quadrado? 2x né? 2x aí observa essa notação aqui du dx estou derivando essa minha função u que é uma função de x em relação a x tá? e lembra que quando a gente trabalhou com as diferenciais lá aquelas diferenciais dx dy etc a gente pegou em um certo momento esse dx e passou multiplicando pra cá eu vou fazer a mesma coisa entendeu? só pra você observar o que que vai acontecer vou pegar esse dx que tá nesse quociente vou passar ele multiplicando eu vou obter o seguinte olha vou obter que esse meu du essa diferencialzinha aqui em relação a u vai ser 2x vezes dx tudo bem? esse du aqui olha vai ser 2x vezes dx passei esse dx pra cá multiplicando ou seja quando eu quiser agora fazer a substituição olha vou resolver essa integral aqui fazendo a substituição eu vou obter o seguinte olha aqui vai aparecer raiz quadrada de u preste atenção aqui vai ficar raiz quadrada de u que é esse 1 mais x quadrado que eu fiz a substituição tudo bem até aí? aí vai aparecer 2x dx do lado né vou colocar aqui olha raiz de u vezes 2x dx só que por outro lado quem que é 2x dx gente? quem que é 2x dx? é o du entendeu? é o du então vai ficar assim olha até porque eu não posso resolver essa integral da maneira que está porque eu tenho uma variável u e uma outra variável x eu tenho que manter tudo na mesma variável entendeu? então vai ficar raiz quadrada de u vezes 2x dx que nós vimos que é o du e essa daqui sim todo mundo sabe calcular a integral dessa função em u sim ou não? porque eu posso reescrever isso aqui assim olha integral de u elevado a meio vezes du precisa desse vezes aí vai ficar meio du aqui eu tenho uma integral de uma função potência todo mundo sabe qual que é a primitiva dessa função aí? uma primitiva dela é u elevado a meio mais um sobre meio mais um não é isso? tá? ou seja vai ficar como? isso aqui vai ficar u elevado a três meios sobre três meios ou seja passa pra cá vai ficar igual a dois terços vezes u elevado a três sobre dois passei o dois inverti aqui essa fração de baixo ok? tudo bem? só que quem é u gente? quem a gente chamou de u? quem que era u? era um mais x quadrado não era? aí eu venho agora eu vou substituir olha como a gente vai ficar o que que a gente vai obter? vai ficar dois terços vezes um mais x ao quadrado elevado a três sobre dois pronto mais uma constante de integração né? que lembra a gente precisa da família de primitivas dela ou seja em outras palavras conclusão a integral indefinida da função dois x raiz quadrada de um mais x quadrado dx é a função dois terços de um mais x quadrado elevado a três sobre dois mais uma constante aqui de integração eu obtenho isso aqui esse é um exemplo básico de como a gente pode trabalhar com a técnica de substituição entendeu? você escolhe um fator da tua função tal que quando você deriva esse fator observa eu derivei o fator que eu escolhi eu obtive uma parcela que se encontra dentro da integral que eu quero e aí eu pude fazer essa substituição trocar essa diferencial dx em função da diferencial du e obter uma integral a integral de uma função que seja mais fácil que eu possa saber a primitiva imediata dela entendeu? para você saber se está certo essa tua conta aqui o que você pode fazer? derivar se eu derivar isso aqui e obter essa função aí está certinho as contínuas que eu fiz bora fazer o teste rapidinho qual que é a derivada da constante vai dar zero isso aqui não me interessa aqui dois terços é constante eu mantenho qual que é a derivada de 1 mais x quadrado elevado a 3 sobre 2 o que eu faço com esse 3 sobre 2? ele cai então vem ficar 3 sobre 2 vezes aí eu diminuo uma unidade do expoente então vai ficar 1 mais x ao quadrado elevado a 3 sobre 2 menos 1 vezes a derivada dessa função que está dentro a derivada dela é 2x aí isso aqui eu cancelo com esse esse eu cancelo com esse então ficou 2x vezes 1 mais x quadrado 3 sobre 2 menos 1 é meio e esse meio eu posso reescrever como uma raiz quadrada pronto obtém aquela função lá no início que é a f de x então está certinha a conta que a gente fez ok alguma dúvida nesse exemplo aqui gente chamei esse fator aqui olha de u chamei esse fator de u derivei ele em relação a x para eu poder encontrar alguma expressão que envolve esse dx certo alguma expressão que envolve esse dx para que eu possa substituir lá na minha integral inicial tá hoje a gente vai só fazer exemplos de integrais de substituição integrais envolvendo substituição tá isso aí é exatamente um teorema olha esse teorema da regra da substituição suponha que você tem uma função derivável tá cuja imagem é o intervalo i e f é uma função contínua em i e f é uma primitiva de f ou seja você deriva o f e obtém f então isso aqui é válido olha a integral de f de g de x vezes g linha x dx é a f de u de u porque f de u de u quando eu derivo essa f de u aqui eu tenho uma composta aqui porque a u é uma g de x então qual que é a derivada de f de u é a f linha de u desculpa é a f linha de u vezes a derivada de u só que a u é uma g linha de x entendeu que foi exatamente o que aconteceu lá na nossa função eu tinha uma f eu tinha uma f de 1 mais x quadrado e a derivada de 1 mais x quadrado era 2x dx era aquele fator que apareceu então esse é um teorema a gente não vai demonstrar a gente só vai utilizar e a gente vai fazer uma série de exemplos envolvendo essa ideia de substituição aí por exemplo um bem simples calcule a integral indefinida ou a primitiva de x menos 1 elevado a 10 dx qual que é uma substituição que vocês acham que deve dar certo quem que eu posso chamar de u aqui x menos 1 x menos 1 se eu chamo de u o x menos 1 quando eu derivar em relação a x eu tenho que calcular du dx quem que vai ser o meu du dx qual que é a derivada de x é 1 e a derivada de menos 1 é 0 aí esse dx eu posso passar para lá ou seja o meu du vai ser o próprio dx então bem aqui eu vou poder fazer o seguinte olha isso aqui vai ser igual a integral isso aqui nós chamamos de u então isso aqui vai ser u elevado a 10 só que o dx eu vou substituir pelo du porque dx é o próprio du entendeu então aqui vai ficar du e essa daqui todo mundo sabe calcular né qual que é uma primitiva de u elevado a 10 u elevado a 11 sobre 11 é u elevado a 11 sobre 11 mais uma constante de integração só que eu tenho que voltar para a variável inicial que eu estava trabalhando quem que é u é x menos 1 então aqui fica x menos 1 elevado a 11 sobre 11 mais a constante de integração pronto se você derivar isso aqui você vai obter essa de fato né porque olha quando eu derivar isso aqui esse 11 cai vai cancelar com esse 11 e a derivada desse fator de dentro é 1 então vai ficar x menos 1 elevado a 10 mesmo que é essa função de dentro ok alguma dúvida porque você tem que derivar aqui para você encontrar uma expressão que envolva esse dx olha encontrei porque tem quando eu faço a substituição aqui eu não posso colocar dx não posso colocar dx porque aqui eu tenho uma outra variável entendeu a diferencial tem que ser da mesma variável por isso que eu derivei essa expressão para eu poder encontrar uma outra expressão que envolva esse dx em função do du igual como a gente obteve aqui olha aqui eu encontrei uma expressão de dx que envolve o du aí eu pude fazer a substituição entendeu é sempre você vai ter que derivar aqui o fator que você escolher tá quer ver olha bora ver esse daqui ó integral ou primitiva de 2x seno de x ao quadrado dx primitiva de 2x vezes o seno de x ao quadrado dx nessa daqui qual que é uma substituição boa pra gente quem que a gente pode chamar de u x quadrado muito bem já sacaram né x quadrado por que porque quando eu derivo essa expressão qual que é a derivada de x ao quadrado 2x aí o dx que tava aqui embaixo ele vai passar multiplicando então ele vai aparecer aqui fazendo direto logo tudo bem então du vai ser 2x dx e olha que bonito olha 2x dx com esse 2x dx eu vou substituir por du entendeu então eu vou fazer assim olha isso aqui vai ser igual a integral aqui vai aparecer seno de u esse camarada que eu chamei de u vai ficar seno de u tá e 2x dx eu vou substituir por du tá e essa daqui todo mundo sabe calcular a primitiva dela né qual que é a primitiva de seno de u menos cosseno menos cosseno de u menos cosseno de u só que o meu u é quem quem que é u x ao quadrado aí eu coloco menos cosseno de x ao quadrado mais a constantezinha aqui de integração belezinha de fato né se eu derivar essa expressão aqui olha vai ficar menos qual que é a derivada do cosseno menos seno então vai parecer menos seno de x ao quadrado mas é só isso não aí vezes a derivada do x ao quadrado que é 2x aí esse menos com esse menos fica positivo vai ficar 2x seno de x ao quadrado que é aquela expressão lá do início entendeu alguma dúvida aí gente então a gente vai poder sempre utilizar em algumas funções é claro nem sempre isso aí vai dar certo mas por enquanto a gente vai utilizar sempre a técnica de substituição tá e aí não tem jeito gente depois a gente vai ver na próxima aula a gente vai ver a técnica de integração por partes se não der tempo da gente ver logo hoje e não tem jeito você tem que ir testando as coisas entendeu vai ter que testar uma substituição se você não der certa substituição você tenta a integração por partes se não der certa a integração por partes aí você ora faz alguma outra coisa entendeu não é brincadeira tem outras técnicas mas basicamente a gente vai estudar essas duas tá substituição e integração por partes sim bora ver outra cosseno integral ou primitiva de x ao cubo vezes o cosseno de x à quarta mais 2 dx e essa daí qual que vocês acham que é a substituição boa quem a gente pode chamar de u x à quarta mais 2 então se eu chamar de u o x à quarta mais 2 aí vocês já entenderam né porque quando eu derivo isso aqui em relação a x derivada de x à quarta é 4x ao cubo e a derivada de 2 é 0 então vai ficar 4x ao cubo aí o dx vem pra cá dx ok aí bem aqui olha vai ficar assim ó integral do cosseno desse cara que eu chamei de u e esse camarada x ao cubo dx quem que vai ser ele quem que vai ser x ao cubo dx du sobre 4 eu tenho que passar esse 4 dividindo olha du sobre 4 vai ser x ao cubo dx esse camarada aqui aí tem que ter cuidado tá tem que ter um pouquinho de cuidado aqui eu já tive que passar o 4 dividindo então bem aqui vai aparecer du sobre 4 é só que 1 quarto é constante posso tirar da integral então vem pra cá 1 quarto vezes a integral do cosseno de u du belezinha e esse daqui todo mundo sabe uma primitiva dela né qual que é uma primitiva de cosseno de u seno de u né só que o u a gente chamou ele de x à quarta mais 2 então aqui vai ficar seno de x à quarta mais 2 sobre 4 mais a constante de integração pronto beleza tudo bem tá é isso mesmo esse 4 tá aqui no x tá se eu derivo essa daqui ó derivada do seno da cosseno disso aí eu tenho que derivar esse camarada esse 4 cai vai ficar 4x ao cubo cancela o 4 com esse 4 vai ficar x ao cubo esse fator aqui que aparece x ao cubo cosseno disso tá beleza aí nós temos essa essa generalização zinha aí olha que é bem simples que é quando você tem um cosseno de uma constante vezes x ou seno da constante vezes x ou e elevado uma constante vezes x tá é bem fácil isso aí olha por exemplo integral de cosseno de alfa vezes x dx com alfa diferente de zero alfa constante é facinho né porque eu posso chamar de u quem aqui quem que eu posso chamar de u alfa vezes x esse cara aqui dentro do argumento do cosseno alfa vezes x entendeu aí quando eu derivo ele olha quem que vai ser o meu du qual que é a derivada de alfa vezes x alfa o alfa é constante só que é alfa dx né dx passa pra lá multiplicando certo aí vai aparecer o que aqui olha vai ficar assim igual integral cosseno alfa vezes x vezes x a gente chamou de u e esse dx aqui eu vou substituir ele por quem du sobre alfa por isso que a questão manda o alfa ser diferente de zero entendeu porque você tem que passar dividindo então fica du sobre alfa vai ser o nosso dx camarada aqui tá aí eu venho aqui e substituo du sobre alfa aí 1 sobre alfa eu posso tirar da integral e uma primitiva do cosseno todo mundo sabe né é seno seno de u só que u a gente chamou de alfa x vai ficar seno de alfa x sobre alfa mais uma constante de integração aqui então essa é uma primitiva para as funções desse tipo aqui olha as integrais desse tipo cosseno de alfa vezes x pro seno de alfa vezes x é a mesma coisa entendeu a mesma coisa e se fosse e elevado a x e elevado a alfa x aliás qual que vai ser essa daqui a mesma coisa vou chamar de u o alfa x aí quando eu derivar vai aparecer isso e o meu dx vai ser du sobre alfa entendeu então vai ficar qual que é uma primitiva de e elevado a alfa x é a própria e elevado a alfa x só que sobre alfa porque no lugar de dx vai aparecer du sobre alfa vai ficar 1 sobre alfa mais a constante de integração pronto tá aí vocês podem fazer essa aí com mais detalhes e façam para do seno também vai ser a mesma coisa só vai trocar o sinalzinho bem aqui vai ser menos cosseno ok alguma dúvida aí gente e essa daqui ó e essa daí essa de baixo aqui integral de x sobre 1 mais x quadrado é dx x sobre 1 mais x quadrado dx e essa daí substituição né qual que é a dica qual que é a ideia quem que eu posso chamar de u aí 1 mais x quadrado bora ver 1 mais x quadrado aí a gente pode fazer o teste se não der certo a gente tenta outro tá 1 mais x quadrado quem que vai ser o du é derivada de 1 é 0 então vai ficar 2x dx concorda aí ficou legal por quê porque apareceu x dx que é esse fator que tá aqui em cima olha então eu posso colocar o x dx como sendo o quê du sobre 2 passo 2 dividindo vai ficar x dx entendeu a ideia tudo bem então como é que vai ficar isso aqui olha vai ficar assim integral x dx é du sobre 2 então eu vou colocar aqui du sobre 2 e aqui embaixo aparece o u né eu coloquei o u aqui olha certo então vai ficar 1 sobre u vezes du sobre 2 entendeu 1 sobre u e esse x dx é du sobre 2 belezinha observa que 1 sobre 2 é constante então isso sai da integral 1 sobre 2 integral de 1 sobre u du ok então vai ficar 1 sobre 2 qual que é uma primitiva da função 1 sobre u log natural do módulo de u ou seja vai ser meio vezes o log natural do módulo de u que é 1 mais x quadrado aqui vai aparecer 1 mais x ao quadrado e observa que isso aqui é sempre positivo então não preciso desse módulo 1 mais x quadrado é sempre positivo você pega um número negativo eleva ao quadrado fica positivo mais a constante de integração mais a constante de integração pronto tá aí se você derivar isso você obtém aquela lá de cima né por quê? bora fazer o teste o meia constante qual que é a derivada do log natural de x é 1 sobre x ou seja 1 sobre 1 mais x quadrado mas não apenas isso né eu tenho que derivar esse cara de dentro derivada de 1 mais x quadrado é 2x aí esse 2 cancela com esse 2 aí vai ficar x vezes 1 da x sobre 1 mais x quadrado que é aquela função original lá essa aqui belezinha? tá claro? alguma dúvida? então vou passar resolver mais exemplos e essa aqui olha seno ao cubo de x vezes o cosseno de x seno ao cubo de x vezes o cosseno de x uma ideia aí para a substituição? primitiva de seno ao cubo de x vezes o cosseno de x de x substituição, né? quem que a gente pode chamar de u? seno ao cubo de x? bora ver nosso amigo disse para a gente chamar de u o seno ao cubo de x vocês concordam? não? seno ao quadrado? só seno? bora tentar o seno ao cubo que ele falou primeiro bora ver se vai dar certo quando eu derivar de u de x vai ficar 3 vezes o seno ao quadrado de x mas só isso? sim ou não? não, né? aí vezes derivada do seno que é o cosseno de x de x apareceu essa expressão aí quando eu derivei tá? então ficaria assim olha integral aqui o seno de x a gente chamou de u então ficou u ao cubo só que eu quero cosseno de x dx opa, tá aqui cosseno de x dx só que quem é cosseno de x dx? vai ser quem? vai ser du sobre 3 vezes o seno ao quadrado de x aí quando eu substituir aqui cosseno de x dx por isso vai ficar du sobre 3 vezes o seno ao quadrado de x e aí nós temos problemas, né? ah, é, sim, sim, sim só u, né? tá só porque eu chamei o seno ao cubo tá, beleza mas aqui nós temos problemas, né? por quê? porque apareceu uma expressão aqui em função de x e aqui eu quero só em função de u aí nós temos problema, entendeu? entendeu a ideia? mas isso é bom porque a gente vai testando as coisas a gente vai vendo por que que a gente não poderia fazer essa substituição, entendeu? não vai dar certo pode até dar certo eu posso até mas vai me dar muito trabalho entendeu? eu posso até tentar isolar o seno ao quadrado de x aqui em função de u mas de qualquer maneira seno ao quadrado de x vai aparecer um mais um seno de x que é seno ao cubo então vai dar uma confusãozinha então qual que é uma outra ideia? então essa daí não dá certo de imediato, tá? mas a gente pode tentar outra quem que a gente pode chamar outra, outro palpite aí? cosseno? tá, bora tentar o cosseno de x não tem problema se eu chamo o u de cosseno de x quem que vai ser o meu du? vai ser menos o seno de x dx né? e aí eu tenho problema também por quê? porque aqui só tem o seno de x dx e aqui eu tenho seno ao cubo eu teria que dar um jeito de elevar esse seno ao cubo aqui só que não tem como eu elevar só o seno ao cubo eu vou ter que elevar o seno e o dx ao cubo vai aparecer dx ao cubo e aí esquece aí tem mais problemas ainda pior do que anteriormente entendeu? mas isso é bom também outro palpite só o seno? tá, bora tentar só o seno se eu chamo o seno de x de u quem que vai ser o meu du? quem que é a derivada do seno? cosseno de x dx aí agora ficou bonito né? agora ficou legal por quê? porque isso aqui eu posso reescrever assim olha, integral o seno é o u então vai ficar u ao cubo e no lugar do cosseno de x dx eu vou colocar o du entendeu? aqui vai aparecer du aí essa a gente sabe calcular aí qual que é uma primitiva de u ao cubo? u à quarta sobre 4 só que o u a gente viu que é o seno então isso aqui é seno à quarta de x sobre 4 mais a constante de integração aí sim né? porque se eu derivar isso aqui quem que vai ser a derivada de seno à quarta de x? o 4 cai, né? qual que é a derivada de seno à quarta de x sobre 4? a derivada dela vai ser o 4 cai fica 4 seno ao cubo de x aí tem que derivar de dentro que é o seno derivada do seno é cosseno sobre 4 cancela, cancela e obtém a expressão lá de cima entendeu? então a substituição boa aqui é essa aqui, olha chamar o u chamar de u seno de x beleza? alguma dúvida? e aí você vai testando as coisas entendeu? não dá certo numa, tenta outra não dá certo na outra, tenta outra uma hora você encontra e essa daí, olha seno à quarta de x vezes o cosseno ao cubo de x dx essa parece mais legal, né? primitiva seno à quarta de x vezes o cosseno ao cubo de x dx uma ideia aí nenhuma substituição direta quem que eu posso chamar de u? seno ao cubo? bora ver seno ao cubo quem que vai ser o nosso du? vai ser 3 vezes o seno ao quadrado de x dx? não, né? aí vezes a derivada do seno que eu estou fazendo uma regra da cadeia, né? vezes a derivada do seno que é cosseno dx não deve dar certo, né? primeiro porque aqui é cosseno ao cubo né? cosseno ao cubo aí não vai dar certo algum outro palpite? esse não dá certo outro palpite? seno à quarta dá certo? não dá também, né? porque vai ficar 4 seno ao cubo de x vezes cosseno de x dx não vai aparecer cosseno ao cubo seno de x eita vezes cosseno de x ah, é bora ver deu u tem que usar a regra do produto vai ficar a derivada do seno é cosseno vezes cosseno mais seno vezes a derivada do cosseno que é menos seno vai ficar cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado dx x ficou mais feio, né? não deve dar certo também não, né? tá, vou falar pra vocês qual que é não é nenhuma ainda não dá pra gente substituir isso direto tem que mexer primeiro nessa expressão mas isso é o legal, entendeu? viu que não dá então bora mexer na expressão bora ver se a gente encontra alguma outra coisa o que eu posso fazer? olha, pelo exemplo anterior se aparecer um fator cosseno x dx aí fica legal se aparecer só o cosseno x dx fica legal por quê? porque eu vou poder substituir o seno por u quando eu derivar vai aparecer cosseno x dx então uma solução aqui a gente pode mexer nela assim olha eu posso reescrever assim integral seno à quarta vezes aí o cosseno ao cubo eu vou reescrever como cosseno ao quadrado vezes cosseno x dx entendeu? aí aqui aparece olha, cosseno x dx só que ainda tem que resolver os meus problemas, né? porque aparece aqui cosseno ao quadrado só que cosseno ao quadrado em função do seno eu posso reescrever como? lembra da relação fundamental? relação fundamental da trigonometria como que é? seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1 logo eu posso dizer que cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado passo o seno para o outro lado entendeu? então no lugar desse camarada eu vou substituir quem? 1 menos seno ao quadrado tá? vai ficar assim daqui vai ficar assim olha vai ficar integral seno à quarta de x vezes aí cosseno ao quadrado é 1 menos o seno ao quadrado de x vezes cosseno x dx não é isso? então vai ficar como? integral aí aqui olha seno à quarta x cosseno x vou aplicar a distributiva aqui vai ficar assim olha seno à quarta de x vezes cosseno x menos seno à quarta vezes seno ao quadrado dá seno à sexta de x vezes cosseno x cliquei na distributiva dx tá? belezinha? aí como eu tenho uma integral de diferença de funções eu posso resolver a diferença das integrais dessas duas funções lembra das propriedades aí bora aqui pro outro quadro vai ficar como? vai ficar assim olha vai ficar assim integral seno à quarta de x cosseno x dx menos a integral de seno à sexta de x vezes cosseno x dx entendeu? belezinha? aí eu resolvo essa resolvo essa e parto pro abraço né? essa aqui é fácil resolver quem que eu posso chamar de u? o seno aí quem que vai ser o meu du? cosseno x dx que vai ser esse cara aqui tanto pra essa quanto pra aquela lá mesma substituição entendeu? vai ficar assim essa integral vai ficar assim olha aqui vai ficar integral o seno de x eu chamei de u então vai aparecer u à quarta cosseno x dx é du aqui aparece o du menos integral o seno eu chamei de u também então vai ficar u à sexta e cosseno x dx é o du também que a gente viu e essas duas é fácil de resolver né? qual que é a primitiva de u à quarta u à quinta sobre 5 primitiva de u à sexta u à sétima sobre 7 só que u é quem? seno então aqui vai ficar seno à quinta de x sobre 5 menos seno à sétima de x sobre 7 mais a constante de integração então essa aqui é uma primitiva para aquela função original se eu derivar essa eu obtenho aquela lá belezinha? entendeu? o que é que eu revise? recapitule o que é que eu recapitule? recapitule olha eu observei primeiro a gente viu que uma substituição imediata não dava certo entendeu? não dava certo aí eu observei do exemplo anterior que se aparecesse um fator cosseno x dx eu poderia chamar de u seno x quando eu derivasse apareceria o cosseno x dx entendeu? aí qual que é a ideia para aparecer um cosseno x dx? ah é quebrar esse cara em um cosseno ao quadrado vezes um cosseno cosseno ao quadrado vezes cosseno é cosseno ao cubo e aqui aparece o que eu quero só que aqui está seno e cosseno fica ruim então eu posso substituir o cosseno por um menos seno ao quadrado pela relação fundamental entendeu? aí o resto é contínua distribuir e o resto do lado é uma substituição igual como no exemplo anterior entendeu? ok? tudo bem gente? alguma dúvida? vou passar tá? e essa daí ó integral 5 sobre 4 mais x quadrado 5 sobre 4 mais x quadrado 5 sobre 4 mais x quadrado alguma ideia aí? dx dx alguma ideia aí? primeiro vocês já conseguem identificar identificar alguma expressão aí que tem uma primitiva imediata você lembra de alguma integral que tem uma primitiva imediata assim de alguma função desse tipo? a gente falou lá nas aulas de primitivas uma ninguém lembra? deixa eu só deixa eu perguntar vou colocar aqui como observação olha lembram qual é a primitiva de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx quem que é a primitiva dessa? vou colocar mais aqui pro meio quem lembra? lembram dessa? arco tangente arco tangente de x mais a constante de integração 1 sobre 1 mais x ao quadrado primitiva dela é arco tangente de x a gente mostrou disso aí lá nas aulas de derivada de função inversa nós mostramos que quando a gente deriva arco tangente a gente obtém 1 mais 1 sobre 1 mais x ao quadrado tá? aí parece alguma coisinha só que o problema é que aqui aparece um 5 e aqui aparece um 4 se eu conseguisse fazer com que aparecesse o 1 aqui e o 1 aqui aí ficava legal eu usava arco tangente entendeu? belezinha? o 1 em cima é fácil fazer aparecer porque o 5 é constante eu posso tirar ela da integral então vai ficar 5 vezes a integral de 1 sobre 4 mais x ao quadrado dx só que eu tenho que fazer aparecer o 1 aqui no lugar desse 4 entendeu? então como é que eu faço para aparecer o 1 aqui? como é que eu faço para aparecer o 1 aqui? bem aqui como é que eu faço para aparecer esse 1? eu coloco ele, né? coloco o 1 vai ficar 1 mais alguma coisa aqui só que eu tenho que pagar um preço por colocar ele aqui qual que vai ser? eu vou colocar o 4 aqui em evidência porque 4 vezes 1 dá 4 só que se eu coloco o 4 em evidência aqui vai ficar x ao quadrado sobre 4 concorda? porque eu multiplico esse vezes esse dá esse esse vezes esse dá esse beleza? tudo bem? aí olha esse 4 aqui que é constante 1 quarto ele sai também então vai ficar 5 quartos vezes a integral de 1 sobre 1 mais aí observa x ao quadrado sobre 4 como é que eu posso reescrever isso como uma única potência? x sobre 2 ao quadrado não é isso? posso reescrever assim olha x sobre 2 ao quadrado dx concorda? que x ao quadrado é x ao quadrado 2 ao quadrado é 4 aí olha só para essa expressão agora essa expressão é igual a essa é a mesma expressão só que escrita de forma diferente levemente diferente e isso aqui está muito parecido com aquilo lá da arco tangente que a gente quer utilizar então o que eu posso fazer aqui? chamar o x sobre 2 de u entendeu a ideia? aí se eu chamar o x sobre 2 de u quem que vai ser o nosso de u qual que é a derivada de x sobre 2? 1 sobre 2 né é 1 sobre 2 dx certo? então essa daqui olha vai ser assim integral 5 quartos integral aqui vai aparecer 1 sobre 1 sobre 1 mais o x sobre 2 a gente chamou de u ao quadrado só que quem é o dx? quem que vai ser o dx? olha pra cá quem que vai ser o dx? o 2 eu passo multiplicando vai ser 2du não é isso? tudo bem? então dx aqui vai ser 2 vezes o du aí esse 2 é constante ele sai vai ficar 5 vezes 2 sobre 4 vezes a integral de 1 sobre 1 mais o ao quadrado du aí agora sim olha isso aqui é igual a isso apareceu a gente queria né aqui eu posso logo simplificar sobra 2 então vai ficar 5 sobre 2 vezes o arco tangente de u só que o u eu chamei de x sobre 2 aí eu volto então o resultado final é 5 sobre 2 vezes o arco tangente de x sobre 2 mais a constante de integração pronto se você derivar aquela lá você obtém essa daqui belezinha tudo bem alguma dúvida tá mexemos mais uma vez não tinha uma uma substituição imediata que solucionasse o problema a gente teve que mexer na nossa expressão e por vezes você vai ter que se deparar vai se deparar com questões assim problemas assim tem que mexer primeiro na expressão para aparecer algo que te favoreça para depois você usar a substituição ou até mesmo a integração por partes como a gente vai ver mais a frente tá qual que é qual que é essa daqui olha não vou colocar no slide porque vai vai aparecer logo a resposta deixa eu olhar aqui essa daqui qual que é a integral da tangente qual que é a integral da tangente você sabe dica substituição diz aí uma substituição que dê certo quem que eu posso chamar de U quem que eu posso chamar de U seno de X mas não tá aparecendo seno ainda né mas tu já viu que tu pode reescrever a tangente como seno sobre cosseno né de fato olha do jeito que tá aqui quem que eu poderia chamar de U ninguém né porque se eu chamo de U a tangente de X quando eu uso DU qual que é a derivada da tangente secante ao quadrado esquece não vai dar certo entendeu belezinha então qual que é a ideia a ideia é que não vai dar certo a gente tentar uma substituição imediata então a gente vai ter que mexer na expressão e diante de uma tangente a gente sabe logo que a gente pode reescrever como seno sobre cosseno não é isso agora agora sim quem que eu posso chamar de U o seno ou o cosseno quem acha que é o seno quem acha que é o cosseno a maioria não acha nada né bora testar os dois bora testar o seno bora testar o seno quem que vai ser o nosso D U quem que vai ser o D U cosseno X D X preste atenção cosseno X D X e aqui aparece o que D X sobre cosseno X vai dar certo não não vai dar certo entendeu então bora testar o cosseno quem que vai aparecer aqui menos seno X D X aqui aparece seno X vezes D X aqui também seno X vezes D X então deve dar certo entendeu eu posso dizer que o seno X vezes D X é menos D U multiplicando por menos 1 isso aí concorda isso é menos D U então vai ficar assim olha essa integral vai ser o seguinte integral ou primitiva seno X D X é menos D U então menos D U sobre o cosseno X que a gente chamou de U sobre U entendeu ou seja isso aqui é o mesmo que a gente reescreveu assim olha se menos vem pra cá integral de 1 sobre U D U é a mesma coisa né e qual que é uma primitiva de 1 sobre U log natural do módulo de U o menos está ali né então fica log natural do módulo quem que é U cosseno X mais a constante de integração então olha a primitiva da tangente é o log natural do módulo de cosseno de X entendeu você deriva essa você obtém aquela lá certo de fato né porque qual que é a derivada do log natural de cosseno de X 1 sobre cosseno de X aí você tem que multiplicar pela 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 derivada da função de dentro qual que é a derivada do cosseno menos seno menos com esse menos vai ficar positivo vai ficar seno sobre cosseno que dá a tangente entendeu belezinha tranquilo você poderia até reescrever isso aqui assim olha você ainda pode reescrever assim olha esse menos pelas propriedades do logaritmo menos 1 que aparece aqui posso jogar pra cá então ficaria log natural de cosseno elevado a menos 1 só que cosseno elevado a menos 1 é 1 sobre cosseno que é 1 sobre cosseno é o que? secante então isso aqui seria o log natural módulo da secante de X mais a constante de integração pode reescrever assim também olha ou essa ou essa são equivalentes belezinha alguma dúvida? vou passar tem dúvida eu passo e qual que é essa aqui olha deixa eu colocar aqui pra vocês essa é legal integral da secante de X de X qual que é essa aí? integral da secante de X de X alguma substituição imediata lá? sim ou não? alguém sabe essa? posso inverter? posso posso assim né? 1 sobre cosseno isso aqui filha? isso aqui? posso então qual que é uma primitiva dessa? me diz uma substituição então o que que eu posso chamar de U? quem que a gente pode chamar de U? já viu que não dá certo né? não que balançou a cabeça ali não vai dar certo né? é porque a única esperança é chamar o cosseno de U né? cosseno só que quando eu derivo de U que é que a derivada do cosseno é menos seno de X e não aparece seno lá tem problema né? temos problemas aqui então inverter também não é a solução aí eu tenho que mexer aí essa vocês vão falar assim não mas professor peraí é brincadeira isso aí também mas a ideia de mexer nessa daqui é a seguinte olha é você multiplicar em cima e embaixo por secante mais tangente dX é multiplicar em cima e embaixo por secante mais tangente tá? observa quando eu multiplico em cima e embaixo por secante mais tangente eu não tô mexendo com a minha expressão né? porque a qualquer momento eu posso cancelar isso com isso e volto pra secante apenas então é a mesma expressão são equivalentes entendeu? só que agora tem uma substituição que dá certo quem que eu posso chamar de u que eu posso chamar de u secante mais tangente por quê? porque quando eu calcular o du quem que é a derivada da secante? qual que é a derivada da secante? secante vezes tangente mais mais qual que é a derivada da tangente? secante ao quadrado né? dX aí olha só organizando eu não posso colocar uma secante em evidência? então vai ficar secante vezes aí quem que sobra aqui? tangente e aqui sobra uma secante dX e quem que é secante vezes tangente mais secante dX? é a expressão que está aqui em cima todinha isso tudo lá em cima vai ser o nosso du essa expressão todinha aqui é o du entendeu? então vai ficar assim integral tudo em cima é o du sobre esse cara de baixo que a gente chamou de u chamou de u entendeu? que é o mesmo que eu reescrevi assim 1 sobre u du é a mesma coisa e uma primitiva de 1 sobre u é quem? log natural do módulo de u só que o u a gente chamou de secante mais tangente mais a constante de integração então essa aqui é a primitiva da secante a integral indefinida da secante entendeu? tudo bem? posso passar? parece brincadeira né? como o cara vai adivinhar isso aí né? é a vida só com muito treino muito estudo o cara saber esse troço aí essa daqui log natural de x sobre 1 mais x a quarta uma ideia aí uma uma substituição imediata deve dar certo? quem que tu pode chamar de u aí? se eu chamo u de x quando eu derivar du vai ser igual a dx né? derivar de x é 1 se eu chamo oi? x ao quadrado é uma opção boa x ao quadrado é bom eu ia falar x à quarta mas ela se antecipou se eu chamo de u o x à quarta não vai dar certo não vai dar certo né? porque quando eu derivar vai aparecer x ao cubo dx né? mas se eu chamo de u esse camarada aqui é integral de x sobre 1 mais x a quarta dx aí a nossa colega falou o professor chama de u o x ao quadrado será que dá certo? dá né? por quê? porque du u é quem? 2x dx e x dx é quem? esse cara aqui que está em cima então vai ser du sobre 2 o x dx x dx vai ser du sobre 2 então vai ficar assim olha integral x dx é du sobre 2 e aqui vai aparecer 1 sobre 1 mais aí observa não é x à quarta x à quarta é o mesmo que x ao quadrado ao quadrado concorda? isso aqui olha é o mesmo que x ao quadrado ao quadrado só que x ao quadrado é quem? u então vai aparecer 1 mais u ao quadrado entendeu? aí como é que vai ficar? 1 sobre 2 é constante eu tiro integral de 1 sobre u 1 mais u ao quadrado du e aí 1 sobre 2 quem que é uma primitiva dessa? arco tangente arco tangente então vai ficar 1 sobre 2 vezes o arco tangente de u que a gente chamou de x ao quadrado mais a constante integração pronto está aqui legal boa ok? tudo bem gente? e essa daqui x ao cubo vezes a raiz quadrada de 1 mais x quadrado quem que a gente pode chamar de u quem que a gente pode chamar de u alguma ideia? se eu chamo de u x ao cubo dá certo? se eu chamo de u o x ao cubo será que dá certo? bora ver onde é que posso fazer? aqui integral de x ao cubo raiz de 1 mais x ao quadrado dx se eu chamo de u o x ao cubo quem que vai ser o nosso du? 3x ao quadrado dx dá certo? não né? por que? porque x ao quadrado está dentro da raiz aqui então não vai dar certo né? não aparece aqui x ao quadrado dx ok? então outra opção outro chute aí a gente chamar de u 1 mais x ao quadrado 1 mais x ao quadrado bora ver se dá certo quem que vai ser o du? quem que vai ser o du? 2x dx concorda? 2x dx aparece x dx pelo menos aqui nessa expressão porque eu reescrevendo ela vai ficar assim olha integral raiz desse cara aqui que eu chamei de u aí aqui aparece x ao cubo dx isso isso aí eu posso escrever o x ao cubo como x ao quadrado vezes x dx aí aqui aparece olha o x dx concorda? então vai ficar assim olha integral raiz quadrada de u vou deixar o x ao quadrado aqui um espaço pra ele x dx é quem? du sobre 2 isso aqui é o x dx né? então aqui é du sobre 2 só que eu tenho que tirar esse x ao quadrado daí como é que eu posso fazer pra tirar esse x ao quadrado? quem que é x ao quadrado? o u menos 1 porque já que o u é 1 mais x ao quadrado eu posso dizer que u menos 1 passando o 1 pra cá é o x ao quadrado entendeu? então esse cara aqui x ao quadrado é o u menos 1 aí agora tá tudo em função de u e numa expressão que a gente sabe calcular a primitiva dela né? por quê? porque aqui eu posso aplicar a distributiva vai ficar integral olha aqui é u elevado a meio posso fazer direto? u elevado a meio vezes u dá quanto? u elevado a 3 meios certo? menos u raiz de u vezes 1 dá o raiz de u que é u elevado a meio 1 sobre 2 é constante eu vou jogar pra cá du tá? vai ficar 1 sobre 2 vezes aí essa primitiva imediata a gente sabe u elevado a 3 sobre 2 mais 1 sobre 3 sobre 2 mais 1 menos primitiva de u elevado a meio u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1 né? isso aqui vai ser o mesmo que meio vezes u a gente chamou de 1 mais x ao quadrado aqui vai aparecer 1 mais x ao quadrado elevado a 5 meios minha aqui vai aparecer 5 meios então vai aparecer 2 quintos deixa eu fazer aqui embaixo passo a pouco vai aparecer meio vezes aqui vai aparecer 2 quintos invertendo logo 1 mais x ao quadrado elevado a 5 meios menos aqui vai aparecer 2 terços 1 mais x ao quadrado elevado a 3 meios pronto essa expressão aqui dá pra simplificar esse 2 aqui também né? esse com esse e com esse aqui tá? aí vai ficar assim aqui embaixo vai ficar 1 mais x ao quadrado elevado a 5 sobre 2 sobre 5 menos 1 mais x ao quadrado elevado a 3 sobre 2 sobre 3 mais a constante de integração nessa a gente tentou isso só que quando eu chamo de u cosseno de x a dúvida que ele perguntou foi o seguinte professor nessa daqui por que eu não poderia escrever a secante como 1 sobre cosseno e chamar o cosseno de u não é isso? porque quando eu derivar vai aparecer menos seno x dx aí seno x dx seno não aparece entendeu? aí tu vai te complicar porque vai estar assim integral de 1 sobre cosseno x dx aí vai ficar integral de 1 sobre u eu tô chamando cosseno de u aí o dx quem que vai ser o dx? vai ser menos du sobre seno aí tu te complicas porque vai aparecer um seno de x aí entendeu? certo? aí é um problema aí não vai dar certo ok? beleza? tá, mas essa daqui a resposta é essa então olha essa daqui foi interessante preste atenção por que essa foi interessante? porque além de eu fazer essa substituição aqui apareceu na hora que eu fiz a substituição aqui dentro da integral um x ao quadrado e pra eu encontrar esse x ao quadrado eu tive que mexer nessa expressão que eu fiz a substituição tive que chamar o x ao quadrado de u menos 1 e substituir novamente então algumas vezes vai aparecer coisas desse tipo entendeu? você tem que ficar atento tá? belezinha? ah e se a gente olha observa que até agora a gente só tava encontrando primitivas ou seja a gente só tava calculando integrais indefinidas né e se a gente estiver diante de uma integral definida como essa daí olha nós temos duas opções olha exemplo é integral de 0 a 4 agora é integral definida raiz quadrada de 2x mais 1 dx tá? como é que a gente resolve essa? presta atenção você tem duas maneiras de fazer primeira maneira ou você esquece os limites de integração e resolve a integral indefinida normal e lá no final depois que você encontrar a primitiva você calcula a variação da primitiva nesse intervalo entendeu? ou você faz isso ou na hora que você fizer a substituição você verifica os novos limites de integração pra tua nova variável aí tu substitui logo os limites de integração e aí você ganha um tempo de não ter que voltar na tua expressão original por exemplo aqui olha nessa daqui olha por exemplo se essa integral aqui fosse definida colocasse aqui dois valores eu teria duas maneiras de fazer ou eu fazia do jeito que eu fiz encontrava aqui a primitiva dela aí aqui no final eu calculava a variação dessa primitiva nos intervalos no intervalo lá de integração entendeu? ou eu poderia bem aqui analisar pra onde o u vai quando o x vai pra esses limites de integração que ele te dá ou que ele te der e aí você ganha um tempo de você não precisar dar esse passo aqui olha substituir o u pelo x quadrado que você pode fazer a variação dessa tua outra primitiva aqui em u nos novos limites de integração entendeu? assim olha vou fazer essa dos dois jeitos bora fazer do primeiro jeito primeiro modo bora calcular ela integral sem os limites de integração dois x mais um dx qual que é uma substituição boa aqui gente? quem que eu vou chamar de u? dois x mais um quem que vai ser o du? dois dx concorda? ou seja observa isso aqui vai ficar assim integral raiz quadrada de u e no lugar de dx eu vou colocar quem? du sobre dois du sobre dois vai ser o nosso dx então aqui vai aparecer du sobre dois ou seja é isso aqui vai ser um sobre dois é constante sai raiz de u eu posso reescrever como u elevado a meio du né então isso aqui vai ficar igual meio primitiva de u elevado a meio u elevado a meio mais um sobre meio mais um é então vai ficar meio vezes u elevado a três sobre dois vezes aqui vai aparecer três sobre dois inverte dois terços cancela cancela isso aqui vai dar u elevado a três sobre dois sobre três essa é uma primitiva agora o que eu vou fazer eu vou calcular a variação dessa primitiva nesses limites aqui de integração entendeu então vai ficar assim ó eu acho que dá pra fazer aqui embaixo vou calcular a variação dessa primitiva calcular isso aqui olha aliás eu ainda não substituí né deixa eu fazer a substituição primeiro o u eu chamei de dois x mais um então vai ficar dois x mais um elevado a três meios sobre três agora sim eu vou calcular a variação dessa primitiva nesse intervalo zero quatro tá vai ficar assim ó dois x mais um elevado a três sobre dois sobre três variando no intervalo de zero a quatro tá no quatro quanto é que vai dar isso aí olha preste atenção vai ficar dois vezes quatro dá oito mais um nove vai ficar nove elevado a três sobre dois sobre três menos no zero quanto é que vai dar isso duas vezes zero dá zero sobra um então fica um elevado a três sobre dois que é um sobre três né observa que nove é o mesmo que três ao quadrado então eu tô com três ao quadrado elevado a três sobre dois certo aí esse dois cancela com esse vai ficar três ao cubo que é vinte e sete então vai ficar vinte e sete sobre três menos um sobre três vinte e sete menos um dá vinte e seis sobre três né tá certinho agora revisar pra ver se a gente não errou conta três sobre dois 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 x mais um quatro vezes dois oito mais um nove é acho que é isso tá agora bora calcular do outro jeito tudo bem primeiro modo calculei a primitiva normal depois calculei a variação da primitiva em x agora vou fazer do outro jeito são modos equivalentes mas tem umas leves mudanças entendeu vou fazer assim ó integral de zero a quatro raiz de dois x mais um dx aí vocês me disseram que a substituição é chamar o de dois x mais um e a gente já viu que o de u sobre dois vou só repetir vai ser o meu dx a gente já viu isso só que bem aqui eu vou fazer o seguinte olha observa essa integral aqui é em x ou seja eu tô calculando a integral dessa função é quando x varia no intervalo de zero a quatro o x só que quando eu tô fazendo a substituição eu tenho que calcular os intervalos em u entendeu então posso fazer assim olha quando x é zero quanto que vai ser o meu u duas vezes zero zero mais um um então u é um entendeu quando x é quatro quanto que vai ser o meu u nove né duas vezes quatro oito mais um nove tudo bem então esses são os novos limites de integração aí eu vou poder calcular essa integral assim olha isso aqui vai ser a integral só que agora os limites de integração irão mudar vai pra quanto agora de um a nove de um a nove da raiz quadrada de u dx que é du sobre dois né então isso aqui vai ser igual isso aí vai ser igual é meio meio sai um sobre dois sai primitiva de u é u elevado a meio raiz de u é u elevado a meio mais um sobre meio mais um tá variando isso aqui olha no intervalo de um a nove que é o novo intervalo de integração entendeu então isso aqui vai ser o que é meio isso aqui vai dar u elevado a três sobre dois vezes dois terços né invertendo logo aqui variando de um a nove tá isso aqui cancela com esse aí você já entendeu né no nove vai dar nove elevado a três sobre dois sobre três menos no um vai dar um elevado a três sobre dois que dá ele mesmo sobre três e essa conta é a mesma daquela lá que a gente fez tem que dar vinte e seis terços pronto mesmo resultado ok então você pode fazer desses dois jeitos entendeu desses dois modos ou você esquece o limite de integração faz a continha todinha encontra a primitiva final em x e substitui os limites de integração ou na hora que você encontrar a primitiva em u você modifica logo os limites de integração desse jeito aqui ó na hora que eu encontrei a primitiva em u eu já verifico logo quais são os novos limites de integração entendeu aí os novos limites de integração eu faço a primitiva nela observe que eu não precisei substituir o u novamente por dois x mais um esse é o segredo entendeu agora você não pode esquecer que as vezes o aluno vem aqui faz bem aqui aí chega bem aqui e coloca 0 a 4 aí errou entendeu se tu não mudares os limites quiser encontrar a primitiva bem aqui sem substituir de volta em x e não trocar os limites de integração pelos novos você vai errar entendeu infelizmente você vai errar aí tem que ter tem que ter atenção nisso tá 1 a 9 tudo bem alguma dúvida aqui tudo bem né que é a mesma substituição lá né a dúvida é aqui aqui é o seguinte olha eu fui calcular os novos limites de integração porque aqui eu tô verificando onde o x varia a variável x entendeu eu tenho que mudar pra variável u então quando x é 0 o u vai ser 2 vezes 0 é 1 e quando x é 4 vai ficar 2 vezes 4 é 8 mais 1 é 9 então u vai ser 9 tá aí eu vim calculando o normal aqui olha calculei a primitiva aí se eu fosse fazer pelo jeito anterior bem aqui eu ia substituir o u pelo que 2x mais 1 que foi o que a gente chamou entendeu só que eu não preciso fazer isso se eu mudar os limites de integração eu tô mudando os limites agora pros limites em u entendeu então vai ser de 1 a 9 e não de 0 a 4 como era antes entendeu aí de 1 a 9 essa primitiva aqui vai ser 9 elevado a 3 sobre 2 sobre 3 e 1 elevado a 3 sobre 2 que dá 1 sobre 3 aí a continha dá a mesma entendeu o mesmo resultado belezinha tá ok essa daí olha integral integral de 1 sobre e de 1 até e de log natural de x sobre x dx qual que é uma substituição aí que vocês acham que dá certo bora lá uma substituição essa tem uma substituição direta não precisa mexer na expressão integral de 1 até e log natural de x sobre x dx quem que eu posso chamar de u aqui 1 sobre x 1 sobre x bora ver quem que vai ser o du qual que é a derivada de 1 sobre x menos não não derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado dx a derivada estão confundindo aí derivada com integral né derivada com primitiva eu não perguntei a primitiva de 1 sobre x perguntei a derivada de 1 sobre x vai dar certo não então não posso chamar de 1 sobre x o u quem que eu tenho que chamar então o log natural aí sim porque se eu chamo de u o log natural qual que é a derivada do log natural de x aí 1 sobre x 1 sobre x dx aí sim olha porque isso aqui vai aparecer assim olha integral não vou colocar os limites ainda tá log natural eu chamei de u e 1 sobre x dx que é isso aqui olha é quem du então fica só isso entendeu simples simples é aí ou você resolve a primitiva normal depois volta pro x ou você verifica logo aqui pra onde vai os teus novos limites de integração bora verificar olha quando x é 1 quanto vale o u gente quanto que é o log natural de 1 0 e quando x é e quanto que vale o u quanto que é o log natural de e log natural de e 1 muito bem beleza tá aí eu venho pra cá e substituo esses novos limites olha de 0 a 1 então isso aqui vai ser o que primitiva de u é u ao quadrado sobre 2 de 0 a 1 aí eu calculo logo não preciso voltar pro x entendeu calculo logo em 1 isso aqui vai dar 1 ao quadrado sobre 2 em 0 isso dá 0 ao quadrado sobre 2 resultado meio então a integral disso aqui é meio o valor dessa integral definida ok tudo bem faz d'égua belezinha e essa aqui olha e elevado a 1 sobre x sobre x ao quadrado variando de 1 a 2 integral de 1 a 2 de e elevado a 1 sobre x sobre x ao quadrado dx e é essa daí quem que a gente pode chamar de u aí tem alguma substituição direta quem que eu pode chamar de 1 de u hã? e elevado a 1 sobre x bora ver e elevado a 1 sobre x quando eu calcular o du quem que vai ser? qual que é a derivada disso aqui? é a própria mas só isso? não e vezes o que? a derivada de 1 sobre x não é isso? derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado dx vai dar certo? dá certo ou não? bora ver se dá certo olha esquece os limites esse cara é u vai ficar u sobre aí eu tenho que tirar verificar quem que é dx sobre x ao quadrado dx sobre x ao quadrado está aqui só que aparece mais uma vez esse cara entendeu o problema? vai aparecer mais uma vez esse cara aqui que é o próprio u não dá entendeu? ok? está claro isso aí? então vamos ter problema com essa substituição porque quando eu for substituir novamente aqui vai aparecer esse cara de novo aí nós temos problema então qual que é uma outra opção? qual que é a opção? quem que eu posso chamar de u? o cara lá do expoente que me dá problema 1 sobre x porque qual que é a derivada de 1 sobre x? é 1 sobre x ao quadrado dx negativo ou seja se eu multiplico por menos 1 menos du vai ser 1 sobre x ao quadrado dx e esse cara sim aparece lá esse cara vai ser e elevado a u e elevado a u e esse cara aqui 1 sobre x ao quadrado dx que está aqui olha é quem? menos du aqui vai aparecer menos du ou seja isso aqui vai ser o que? calcular para cá mesmo precisar dos limites integral menos a integral de e elevado a u du aí essa daqui é facinha né? essa aí é facinha só que eu tenho que verificar os limites de integração quando x é 1 quanto que vale o u? quanto que vale o u? 1 1 sobre 1 dá 1 e quando x é 2 quanto que vale o u? 1 sobre 2 meio aí toma cuidado então aqui você tem que colocar na ordem tá? olha quando x é 1 u é 1 quando x é 2 u é meio meio então aqui é de 1 a meio ok? qual que é uma primitiva de e elevado a u? o menos tá aqui qual que é a primitiva de e elevado a u? ela mesma então e elevado a u variando de 1 a meio aí isso aqui é facinho vai ficar menos no meio isso aqui dá e elevado a meio menos no 1 isso aqui dá e elevado a 1 com o sinal aí vai ficar e menos e elevado a meio que é o mesmo que raiz quadrada de e pronto esse é o resultado dessa integral belezinha? tudo bem? alguma dúvida? olha a substituição boa aqui ó essa era a boa tá? a gente viu que aquela anterior que que o pessoal falou aí cogitou a possibilidade não dava certo mas é isso aí é testar e ver o que vai dar certo ou não essa daqui ó integral de 0 a pi meio do cosseno do seno do seno de x dx cosseno vezes seno do seno de x dx 0 a pi sobre 2 cosseno de x vezes o seno do seno de x dx entendeu? só calculando o seno do seno de x esse seno aqui tá dentro desse argumento aqui tá feio, né? mas olha como sai fácil quem que eu posso chamar de u? só tem uma opção aí o seno o cara que tá dentro aqui porque é nele que vai me dar mais problema né? então eu vou chamar de u o seno de x quem que vai ser o nosso du? qual que é a derivada do seno? cosseno de x dx aí tá aqui, olha aí fica bonito, né? porque olha vai ficar integral não vou colocar os limites seno esse seno aqui fica só que no argumento dele que é o seno de x vai aparecer o u vai aparecer o u e cosseno cosseno de x vezes dx é quem? du aí ficou fácil entendeu? aí você tem que verificar os limites de integração claro quando x é zero quanto que vale o u? quanto que é o seno de zero? zero e quando x é π meios quanto que vale o u? quanto que é o seno de π meios? um né? então aqui vai de zero a um pronto aí uma primitiva do seno é menos cosseno de u variando no intervalo de zero a um né? então vai ficar menos cosseno de u menos é cosseno de zero menos cosseno de u menos o menos menos com menos mais cosseno de zero né? então vai ficar o que cosseno de u? cosseno de um tô ficando doido mas tudo bem aí cosseno de zero é quanto? um menos cosseno de um é quanto? não sei deixa aqui cosseno de um pronto ok? belezinha? legal essa né? porque parece muito feio isso aqui mas faz uma substituição fica facinho ok? nós temos esses dois resultados índios aqui olha uma proposiçãozinha que é quando nós temos uma função contínua que é para ou ímpar e a gente quer calcular esses limites de integração olha onde os limites de integração são simétricos de menos a a a por exemplo de menos um a um de menos dois a dois menos três a três e aí não precisa fazer muita conta é uma proposição que diz o seguinte olha se você tiver diante de uma função contínua nesse intervalo e se essa função for ímpar a integral dela nesse intervalo aqui simétrico sempre vai dar zero e se ela for par essa integral aqui olha é o mesmo que você calcular de zero até um dos limites por exemplo de zero a a e multiplicar por dois por que isso acontece? pelo seguinte olha vocês tem que lembrar das ideias de funções pares e ímpares a respeito da propriedade gráficas delas que a gente falou né quando uma função é ímpar o que que acontece com ela? como que é o gráfico? é simétrico em relação à origem né por exemplo por exemplo a função y é igual a x ao cubo o gráfico dela é assim olha se você girar o gráfico dela 180 graus em relação à origem ele recai sobre ele mesmo é simétrico em relação à origem entendeu? e uma função par qual que é a propriedade geométrica dela? simétrica em relação ao eixo y exatamente por exemplo a função x ao quadrado y igual a x ao quadrado ela é assim olha ela é simétrica em relação ao eixo y entendeu? ela é espelhada em relação ao eixo y então se você tiver uma função ímpar você tem uma função ímpar e você quer calcular a integral dela de menos um intervalo por exemplo de menos 2 a 2 dessa função x ao cubo dx eu já sei que isso aqui vai dar 0 não precisa fazer conta por quê? porque eu sei que ela é ímpar mas o que me garante isso? é porque em uma função ímpar como ela é simétrica em relação à origem se eu for calcular de 0 a 2 aqui de 0 a 2 e de 0 a menos 2 essa área aqui olha vai ser igual a esta só que uma positiva e a outra negativa quando você somar as duas intervalo todo uma vai cancelar com a outra é a integral da 0 entendeu? e aqui se eu quisesse calcular por exemplo f par integral de 2 de menos 2 a 2 da função x quadrado dx isso aqui é o mesmo olha porque no menos 2 está bem aqui no 2 está aqui olha o que é integral? essa área aqui com essa só que por ela ser simétrica em relação ao eixo y essas áreas são iguais e positivas as duas então calcular essas duas é o mesmo que calcular uma e multiplicar por dois então calcular isso aqui é o mesmo que calcular de 0 a 2 x quadrado de 0 a 2 e multiplicar por 2 é a mesma coisa entendeu? essa é uma propriedade das funções pares e funções ímpares então só para concluir esses dois exemplos olha essa função aqui olha ela é uma função para ou ímpar x vezes raiz quadrada x a 4 mais 3 para ou ímpar lembra como você encontra sabe se uma função é para ou ímpar você calcula o f de menos x qual que é o f de menos x aqui? vai ser menos x vezes raiz de x a 4 mais 3 o f de menos x é menos o f de x então ela é ímpar então isso aqui vai dar 0 entendeu? e essa daqui é par porque qual que é o f de menos x? menos x a 6 vai dar o próprio x a 6 mais 1 então o f de menos x é o próprio f de x então ela é par então isso aqui é o mesmo que você calcular a integral de 2 duas vezes de 0 a 2 dessa funçãozinha que é fácil entendeu? só uma proposiçãozinha que ajuda em alguns casos tá? gente estudem resolvam bastante esses integrais por substituição tá? se der adiantem logo o conteúdo da próxima aula que é a integração por partes é super importante a integração por partes tá? estudem calculem integrais na janta no almoço na merenda e até quarta-feira vou fazer o possível para entregar as provas de vocês quarta-feira tá? só falta metade para corrigir tchau gente até mais tchau 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 tchau